É, já assistiu aquela clássica cena de Ghost, quando o Up Gober vai entregar o cheque à freira em Manhattan? Que ela entrega, aí puxa, a freira puxa, ela puxa, a freira puxa, a freira puxa, solta ela, solta! É assim que a gente entrega a Deus as coisas. É assim, depois cansou de fazer, depois que fez, fez, né? Deus, vai lá. Aí a gente entrega a Deus, não, mas deixa eu tentar de novo, para aí, meu jeito, para aí, vai, não, quando você largar o osso, eu vou e faço. Amor infinito. Misericórdia infinita, Isaías diz. A misericórdia de Deus se renova todos os dias, porque todos os dias se renova a nossa iniquidade. Mas a gente acha que não é assim. As cenas de perdão do Evangelho são belíssimas. É de uma beleza inenarrável. A parábola dos talentos, um recebe dez, um recebe cinco e um recebe um. O que acontece com quem recebe um? Ele enterra. Mateus 25, 25, a frase que tudo diz. Porque tive medo, escondi, aquele talento que eu sou em destes. Olha a frase. Medo. Ele pode ter tido medo ou inveja. Ele pode ter tido inveja porque ele pensou assim, oxe, ele deu dez a um, cinco a outro, um a mim para eu não fazer nadinha, ficar aqui. Eu não me movo. Medo. Mas o que recebeu dez, ele pode investir dois na Nasdaq e perder e ficar com oito. O que tem cinco, se investir um e perder, fica com quatro. Mas se eu perder, eu só tenho um. Medo. Se ele tivesse perdido o um, ou se ele tivesse, além de ter perdido, ficado com um prégio de dois, o que vocês acham que o senhor provocaria nele? Nada. Era acolhido porque ele tentou, porque ele se moveu. E a gente vê o acolhimento no movimento. O filho pródigo, ele não pega um talento, gente. Ele pega metade de todos os talentos que o pai acumulou. Ele pega uma herança imerecida, porque o pai não havia morrido ainda. Ele sai, um cavalo jovem, belo, rico, cheio de moedas de ouro. Ele gasta tudo, se destrói completamente. E ele volta para casa, sentindo-se completamente desamparado. Quando ele aponta no sopé da montanha que o pai vê o filho, ele sabe que se descesse pela vila, mal trapilho, fedendo, barba por fazer, ele seria olhado com humilhação por todos os servos do pai. O que é que o pai faz? No salmo 105, não é o salmo 105, é o salmo 105, Davi vai dizer assim. Você sabe que dos 150 salmos que nós temos, 105 salmos são de Davi. Davi diz assim, Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que me conheces, que eu esteja deitado ou sentado, conheces. E mesmo que falte em mim palavras, conheces o meu pensamento e tal ciência tão preciosa que eu não alcanço de tão alto. Tem muita gente que acha que Deus não conhece a gente individualmente. Não, Deus sabe quem sou eu, eu, euzinho.